Bom dia galera, partiu aqui meu treino de sábado, estou indo aqui para a academia do condomínio mesmo, aqui são seis e meia da manhã. Bom, meu treino hoje é bem diferente de tudo que eu tenho feito. Eu vou ter agora quatro quilômetros na esteira inclinada, depois eu vou correr 14 quilômetros na grama, na beira dos canais aqui, na beira dos rios, é tudo gramado, é uma grama mais grossa, mais pesada, então eu vou fazer 14 quilômetros nessa grama, volto para a academia e faço de novo 5 quilômetros na esteira inclinada, no total 23. Bom, é a forma que eu tenho para me preparar para as ultras, como aqui não tem morro e não tem floresta, eu tenho que me adaptar na inclinação da esteira e correr na grama, mas está ótimo, se você não pode fazer algo, faça algo que possa. É isso aí, galera, cheguei aqui agora na academia, já chegou aqui o equipamento e agora é correr. Bora lá, galera, quase acabando aqui. Esses quatro quilômetros eu fiz um quilômetro plano, dois quilômetros a nove graus e agora a caminhadinha de um quilômetro a quinze graus, que não é fácil também. Essa caminhadinha, ela é muito importante treiná-la para que você acostume o corpo e a mente com esse gesto da caminhada na trilha e buscando a forma mais eficiente, evitando muito movimentar lateralmente, buscando aí uma caminhada econômica, digamos assim, para que você tenha mais força na descida. Então agora acabou nos quatro quilômetros, vou colocar minha mochila e partiu partiu o grama, partiu o grama, igual menino de apartamento. Bora lá, o que dá para fazer? Estou empolgado, estou muito afim de ir para o Brasil, final de março. É isso aí, galera. Pronto, galera. Agora partiu para a rua e agora ir para a grama, né? Bora lá. O canal que eu vou correr é lá na frente, mas aqui tem tanta grama que eu consigo sair de casa e só pisar no asfalto para atravessar a rua. Porque toda calçada tem grama, está vendo? Então olha aqui. Aqui também tem um pequeno canal. A diferença é que limpo. Choveu também, está pesado aqui. aqui, ou seja, vai dar para treinar legal aqui para a montanha na grama. Cheguei aqui na beira do canal, onde vai ser a minha montanha. É praticamente uma reta infinita aqui. Tem até no pântano que fica lá na frente. Olha aí como é que é. Aqui o canal. Olha, está bem desafiador porque choveu à noite. O terreno aqui é arenoso. Então é extremamente fofo. Então atrapalha a impulsão do pé. Vai ser um bom treino. Tem irregularidades também como na montanha. Completando já sete quilômetros aqui nesse terreno. Ao todo já foram onze. Olha lá. Longe de ver ainda o mangue. Está bem desafiador o terreno. Está muito mais difícil do que eu imaginava. Excelente. A gente tem que sonhar, né? Aqui está lembrando muito o terreno da Serra do Cipó. Muito gostoso. É alto, pesado. Mas está sendo bem desafiador aqui o treino. Está valendo? Pega o tanto com o peatola. E é molhado, entendeu? Então é bem pesado. Bora lá. A gente tirou sete. Agora voltar para cá. Sete quilômetros para lá. Olha lá. Pesado, viu? Chega lá e não tem mais cinco na esteira inclinada. Bora lá. Quinze quilômetros de treino. Estou bem aqui. Está bem pesado. Hoje eu acordei muito inspirado. Hoje eu acordei muito feliz. Ontem comprei uma passagem para o Brasil. Vou estar no Brasil no final de março. Do dia 28 de março ao dia 3 de abril. Eu fui convidado para fazer a maratona Galo Velho lá de Mariana, Minas Gerais. Uma prova tradicional. Está na quarta edição. Tem várias distâncias, né? Tem sete, quatorze, vinte e dois, quarenta e dois e até sessenta e quatro. Dividido em dois dias, né? Quarenta e dois em um dia e vinte e dois no outro. Uma prova bem desafiadora. Vai ser para mim uma prova treino. para a luta que eu vou fazer aqui em junho. E para a minha luta que eu vou fazer no Brasil. Um desafio extremo. Uma prova fantástica também em Minas Gerais. Esse dia três de agosto. Se inscrevam nessa prova. Essa prova é muito boa. Tem muito tempo para você treinar. Tem solo. Sessenta e um quilômetros. Tem outras distâncias também. Tem prova em equipe. vale muito a pena. Uma prova muito festiva. Bom, e aí, vou falar que eu acordei hoje inspirado, motivado. Não é todo dia assim, né? Tem dia que a gente acorda desmotivado, chateado, com um pouco de receio dos desafios que a vida te propõe. mas, nesse último ano, diante de tantos desafios que eu tenho vivido aqui, eu posso dizer que foi o ano mais difícil da minha vida. Foi da minha família também, eu acredito. Uma coisa que eu tenho repetido muito comigo, que é um dos meus exercícios mentais, que eu ensino, né? No Além da Corrida, é sempre repetir para mim o humor varia, a consistência não. Então, pessoal, é o seguinte, se você ficar à mercê do seu humor, você se torna escravo dele. Então, o objetivo é colocar suas metas, fazer os seus planos, e ir lá e executar. independente de você estar afim. Muito dos meus treinos, apesar de eu amar correr, eu faço sem querer, eu faço sem ter vontade, mas depois que acaba, eu me sinto realizado. Então, consistência é fazer aquilo que é importante diariamente. Eu tenho falado isso muito, a minha palavra de ordem para 2019 é consistência. Eu falo isso porque 2018, em função de tantos desafios e tantas mudanças na nossa vida, acaba que automaticamente eu procrastinei muitas coisas, ou por receio, ou por insegurança. 2019, não. 2019, eu não vou fazer isso. E sabe o que eu estou percebendo? A minha vida está embalando. Quando a vida, ela gira, né? Toda vez que eu paro, eu entro na inércia. Até eu conseguir movimentar novamente, demora tempo. Ao passo que, se eu for consistente, eu não paro de rolar nunca. E aí, a vida pega embalo, como está pegando. Eu estou muito feliz aqui com Além da Corrida, estou muito feliz com a S.A. Run, estou muito feliz com a Kipbox, que envia compras de brasileiros para o Brasil. Eu falo pouco disso aqui para não misturar os negócios, né? Mas é uma atividade que me dá trabalho, me dá prazer e me dá renda, né? É isso aí, galera. Bora lá encarar os desafios da sua vida. Se você está precisando tomar uma decisão, vai lá e toma. Não empaca. Bora lá. Dá lixão. Está difícil, mas está ótimo. 18km de treino, estou ótimo. Sempre quando você está fazendo longão, eu já falei isso outras vezes, fica se examinando se tem algum ponto de cansaço em excesso, algum ponto de dor, para você trabalhar isso depois da corrida. Por exemplo, eu estou sentindo aqui no meu pé direito um leve incômodo no arco do pé. Eu já sei o que é. é como se fosse uma contraçãozinha muscular debaixo do pé. Tem um tempinho que eu não faço alongamento debaixo do pé. Então, eu chego lá, eu coloco uma bolinha no carpete e fico rolando a bolinha em cima do pé e forçando. Na hora que eu encontro um ponto de dor, eu subo em cima da bolinha naquele ponto para desamassar aquela contração. E assim, eu sigo fazendo uns 3, 4 dias. Olha, se você tiver a percepção do seu corpo de onde existe incômodo, onde existe dor, onde existe fraqueza e após cada treino você trabalhar aquele ponto, aquilo não vira uma lesão. A lesão vai acontecer quando você sente os fatos e não atua sobre ele. Aí ele vai acumulando até virar uma lesão. Então, autoconhecimento mental, mas passo primeiro pelo autoconhecimento físico, beleza? Olha, galera, chegando aqui no meu doce lar novamente. Agora, 5 quilômetros de subida na esteira. Olha aí. Aqui eu entro pelos fundos aqui, ó. Vai continuar, depois o tibum na piscina para descansar. É isso aí, galera. Depois de correr 4 quilômetros na esteira inclinada, 14 quilômetros na grama fofa, eu botei para a esteira e estou fazendo 5 quilômetros. 1 quilômetro a 10 graus correndo igual a estou agora e 1 quilômetro a 15 graus caminhando forte. Olha, dá pavor, viu? Porque você cansa de correr na subida, caminha na subida. Você cansa de caminhar na subida, você corre na subida. É um pavor bom. É isso aí. E eu que não achava que dava para treinar montanha aqui, dá sim. Estou muito feliz com isso. Obrigado aí ao meu treinador da S.A.R.O.A. que tem me ajudado a criar essas loucuras. Obrigado por seguir a nossa metodologia que está dando muito certo e encantando nossas abertas. Bora lá que venham as ultras. Acabou aqui o treino de hoje. Estou bem puxado, mas estou muito feliz por ter concluído. Feito bem, estou bem agora. E é isso que vem os próximos desafios da vida. que vem aí muitas coisas boas. Agora, vou pegar um tibum aqui. Olha lá. Até a próxima.